o cajado de duas mãos e bora ver o que que deu agora 13 mil cento e em alguma aberto 1100 e poucos vou colocar na tegra 1100 mil e 300 300 e poucos goma chiclete galho seco 300 galho seco manual de campo só aqui com esses aqui contando eu acho que já se pagou só com esses só com o novo campo chiclete e o galho seco já se pagou já o o que eu comprei né eu peguei acho que um cacá e sem cada ovo daquele e vai sobrar para mim para mim esse resto seria o álbum de cartas caixa de veneno mortal tem esse cara que eu parmo selene mas nem farmo mais e tem esses ao aqui que eu posso vender ou abrir o equipamento e tudo esse equipamento que eu não vou vou mandar para alguém se alguém quiser que é tá bom para quem tem um ferreiro e isso aqui dá para mim vender tudo para mim fazer tipo uns 50kk o mais importante é esse aqui 13 pergaminho de armadura mais 7 que tá uns 30kk cada e agora deve estar uns 450kk eu vendi 2 a eu vendi 2 a 500kk mas agora baixou um pouco é só nesse pergaminho já já paguei o que eu paguei o que eu paguei e o de arma mais 9 que eu não sei quanto que tá mas deve estar uns 150kk por aí então era isso deixa eu ver se tem alguma coisa não tem o que era isso e que não quando ficamos com 90% de peso e então o vídeo era esse pessoal vou deixar e aí e aumentou o preço eu vi hoje aumentou um pouco o preço do do ovo não já se não comprar um pouco mais para abrir mais então bem no fim e o vídeo era esse pessoal falou até a próxima oi